É, meu Deus, só você mesmo pra me ajudar nesses momentos difíceis. É, família, é meio complicado, tá, que eu venho conversar com vocês aqui agora. Na verdade, eu não sei nem como falar pra vocês, né, porque não é eu que tenho que falar isso pra vocês. É a maioria de vocês que me avisaram e que falaram isso pra mim. Pra quem não tá entendendo nada, recentemente a Jéssica, minha coxa, né, eu tô conhecendo ela melhor, tô gostando dela, a gente deu o nosso primeiro beijo. E, mano, eu queria muito bem continuar com ela, sabe, quem sabe namorar, né, mas existem muitas barreiras na nossa vida que atrapalham tudo. Recentemente ela postou um vídeo lá, mano, eu nem tava por dentro, nem tava assistindo os vídeos ali, né, tão correria que eu tava. E aí muitos inscritos, vocês, comentaram nos meus vídeos, né, sobre isso, mandaram mensagem no meu Instagram de uma suposta traição da parte dela. Eu desacreditei. E quando eu entrei no vídeo, eu vi, na verdade, mais a capa e só o comecinho do vídeo, eu já vi que era real. Não consegui nem assistir o vídeo completo. Tão desanimado que eu fiquei, sabe, e se é traição eu não sei, mas eu vou descobrir agora. Porque depois de tudo isso que a gente viveu, por mais que faz pouco tempo, ela fazer isso comigo, eu acho que é algo imperdoável. Só que eu não tenho uma certeza, né. Eu acabei de mandar mensagem pra ela, vou encontrar com ela em algum lugar aqui, na cidade, pra mim conversar com ela. Já vem tantas coisas acontecendo aí, a gente foi viajar, aconteceu uma parada aqui, uma parada ali, aconteceu... Mano, várias coisas, tá ligado? E essa agora é mais uma. Quer saber de uma coisa? Eu preciso perguntar isso pra ela, olhando no fundo do olho dela. Porque daí não vai ter como ela mentir. E é isso que eu vou fazer. Oi. E aí, tudo bem? Você tá bem, hein? Tô. Tá bem mesmo? Tô, tô, tô. E você, tá bem? Tô bem. Tá? Tô. Certeza? Aham. Tá. Então, eu resolvi conversar com você, por isso que eu te mandei essa mensagem. Ah, sei lá. Conversar com você é umas coisas da vida mesmo, né. Tipo, coisa da vida, assim, né. E como anda a vida aí? Muita correria? Tá bem, correria. Tá correria, né. Tá bem, entendi. E você? Não, não, tô. Tá bem. Corrido também, né? Tá bem corrido. Sim, sim. Muito corrido mesmo. Não pode, imagina. E deixa eu te perguntar, assim, é por acaso, recentemente, agora, você, sei lá, saiu pra algum, deixa eu até me levantar aqui, saiu pra algum lugar, assim, jantar, alguma coisa assim? Jantar? Quando? Não, não, não sei. Caso algum, esses dias atrás, você acabou saindo ou não. Jantar? Jantar não, mas é um café, acho que foi um café. Nem café, foi suco. Ah, tá, não, entendi. Ah, já vou direto ao ponto. Você tá escondendo alguma coisa de mim, Jéssica? Não, não, eu tô falando escondendo alguma coisa de mim. Você tá fazendo alguma coisa aí, tá escondendo de mim, sei lá. Tipo? Não sei, tipo, você saiu com alguém recentemente, assim, às vezes uma amiga, assim, né? Mas eu te falei pra ser com amiga. Há dois, três dias atrás, hã? Eu te falei pra ser com amiga. Ah, tá, não, entendi, não, entendi. É, com amiga você me avisou, né? Tá certo. Mas... Foi só isso mesmo? O que que... Só conversou com ela? Como que foi? Ah, só arrepia, amizade de anos, conversou aí. Hum, entendi. Parece celular. Deixa eu ver um negócio mesmo. É porque o meu tá... Tô ocupado com ele aqui agora. E eu só queria ver só um negocinho do celular, mas nada demais, tá? Eu não vou entrar no WhatsApp, nada não. Pode pegar. Pode pegar aqui, né? Beleza. Ué. Hum... Você tem certeza mesmo que você não tá escondendo nada de mim, assim? Eu já tô escondendo. Você sabe muito bem que a gente tem uma liberdade de um conversar com o outro a respeito de tudo, né? Tá, então desabafo. Ah, tá. Esse vídeo não pode chegar no Friote. Vamos assistir esse vídeo aqui. Hum... Deixa eu ver os comentários. Coisa feia, fica mentindo para o Friote. Eu não vou ver tudo isso aqui, não. Porque eu não tô nem afim, sabe? Quem mandou pra você? Hã? Quem mandou pra você? Ó, ó, tipo essa parte aqui, assim, ó. Ó. Do vídeo aqui, ó. E aqui, ó. Já passou aí, mas... Vamos lá, já chega de enrolação. Chega de ficar perguntando se saiu com a amiga. Enfim, aquilo, isso e aquilo. Só quero saber de uma coisa. Por que você fez isso comigo? Sério? Tipo, por quê? Qual o motivo? Qual o motivo você fez isso comigo? Mas eu não fiz nada demais. Hã? Eu não fiz nada demais. Entendi. Não, nada demais, né? Se fosse eu no seu lugar, se eu estivesse saindo com a outra menina, isso é nada demais pra você? Ah. Se eu fiz, sei lá, se fosse só amiga, só... Ah, não, não. Só amiga, né? Só amiga. Sei lá, Gé, eu não... Eu não sei o que dizer pra você, assim, sabe? Eu queria só dizer, assim, pra você que eu realmente estava gostando muito de você, tá? Muito, muito mesmo. E, mano, tudo eu contava pra você sobre minha vida pessoal. A gente estava tendo uma boa intimidade, estava se conhecendo melhor, na verdade. E... E eu achava, eu pelo menos achava, que daqui pra frente a gente ia se conhecer mais ainda. E quem sabe um dia namorar, enfim. Mas... Não sei nem como te dizer isso, tá? Eu acho que a partir de hoje, depois disso que eu descobri, depois do seu vídeo, eu acho que já era, gente, tá? A gente não estava namorando ainda, mas já era. Tipo assim, já era, eu preciso de um tempo pra mim. E... Minha cabeça tá muito, muito doida agora, sabe? Pensamento a mil. E... Não, não tô. Não tô. Não tô e... Eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente, tá? Mas já era. A gente não tem nada a partir desse momento, tá? Só me dar um último abraço aqui. Obrigado por tudo, independente do que você fez ou não, tá? Obrigado por tudo. Você sempre grata a você por tudo, tá? E... Não vai ser fácil te esquecer, mas eu vou dar um jeito, tá bom? E é isso. É... Só isso, mano, que eu queria te dizer. Tá? Na verdade, se for... Você consegue sair pra mim pegar mais de boa meus capacetes, minha... Minha bolsa. Nossa, mas não precisa ser assim. Não, é, porque eu preciso ficar sozinho aqui agora, tá bom? Tchau. Tchau. É, família. Eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Só que, mano, eu preciso de um tempo pra mim, sabe? Eu preciso relaxar, eu preciso pensar na vida, pensar no futuro. E... Eu não sei. Pode ser que eu tô tomando uma decisão muito errada nesse momento. Só que... Eu acho que eu vou viajar. Eu nunca, na minha vida, conheci a praia, sabe? E eu acho que nesse momento, que eu tô muito triste, a praia seria um lugar perfeito pra me relaxar, escutar as ondas e realizar esse meu sonho. E nem sei quando eu vou voltar pra Londrina. Só sei que eu vou arrumar minhas malas agora. E sozinho mesmo, eu vou partir. Tchau.